Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. E o meu convidado hoje é o Manuel Ernesto Batista, o Nelinho. Nelinho, prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. Tudo bem, Minosso? Tudo certo. E contigo, bem também? Bem, graças a Deus, saúde. Isso que importa, né? Exatamente. Já dizia o artista lá. Agora, Nelinho, o senhor nasceu aqui em Blumenau ou assim como eu e tantos outros escolheram Blumenau para morar? Não, eu sou natural de Itajaí. Papa Peixe, como se diz. É? É. Nasceu, se criou lá, veio pra cá moço já ou ainda menino? Não, eu vim pra Blumenau, tinha oito anos de idade. Ah, então o senhor ainda tem uma lembrança da infância lá de Itajaí? Tenho, um pouco de lembrança ainda tenho. Na região dos Pinheiros, por ali naquela região, a gente andava muito por ali, né? Aí, minha irmã morou ali, depois de casada, a gente ia bastante na casa dela. Então, tem bastante lembrança ali da região dos Pinheiros, aquela região ali. O seu pai trabalhava com o quê? Era pescador, não? Não, meu pai sempre foi agricultor, trabalhador da roça, como se diz, né? Pois é, 60, 70 anos atrás, a agricultura era comum pra muita gente, né? Sim, a maioria, né? Naquela época mesmo, que aí a gente... Quando eu nasci, meu pai morava ali no Itajaí, mas logo em seguida se mudou mais pro interior ainda, que na época, na região de Penha, que nem era município ainda, mas aí foi bem pro interior da cidade de Penha, né? Na região onde o senhor nasceu, se criou lá em Itajaí, hoje deve ser cidade, né? Zona urbana. Sim, eu me lembro bem ali da região dos Pinheiros, né? Que veio ali onde é hoje o tribo da... com a BR-101, com a Rodovia Jorge Lacerda. Aquela região ali eu lembro bem, só que já é praticamente uma cidade ali, né? Pois é, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Bastante, mudou com as coisas, lógico, né? Com o desenvolvimento da cidade, as coisas mudaram e mudaram pro bom. Manuel ou Nelinho? O que o senhor prefere ser chamado? Pode chamar de Nelinho, né? Porque no meu bairro, se chamar pelo nome, poucos me conhecem, né? E esse apelido vem de infância? Quando é que surgiu? Como surgiu? Vem mais de casa, da família, mas que pegou mesmo, como se diz, foi na época do ex-jogador de futebol, se não me engano era do Cruzeiro, né? Que era o Nelinho, famoso Nelinho. Lateral direito. Exatamente. Jogava bem, tinha um chute potente. Foi o único jogador que conseguiu colocar a bola fora do estádio do Mineirão, né? Aí na época eu já jogava futebol amador também aqui, aí com o nome de Nelinho lá, se tornou famoso, aí no bairro ali também começou, aí que meu nome pegou bastante de Nelinho, né? Pois é, o Nelinho surgiu no final da década de 60, jogou muito na década de 70, 80, inclusive, além do Cruzeiro, jogou no Grêmio e na Seleção Brasileira, um belo lateral direito. Exatamente, eu lembro, ele jogou na Seleção Brasileira. Perfeito. Época de bons jogadores, né? Exatamente. E você jogava bem? Era futebol amador, né? Minus, eu jogava pelo 13 de abril ali do Baden-Furt, né? Eu jogava na categoria aspirante, não era titular, e eu assim era mais um, como se diz, um mão direita da diretoria, eu sempre estava junto, envolvido, participava até das reuniões da diretoria. Então, ele queria muito bem, que eu trabalhava bastante com o clube, né? Ajudava bastante, dias de jogos, eu trabalhava na bilheteria, né? Ainda existe o clube lá? Não, hoje não existe mais, o 13 de abril já se desfez há bastantes anos atrás, não lembro mais, mas chegou a disputar. Mas marcou para a tua vida, no tempo de juventude, principalmente? Marcou, marcou bastante, né? Então, a gente tem muita lembrança, né? Porque aí na época nós tínhamos ali na região, que era Juventus, Terce de Salto, Nova Aurora, Liberdade, Frigor, né? Naquela época, o América do Garcia, Canto do Rio, Operário do Bairro da Velha, que hoje ali não estava o Parque Ramiro, ali era o campo do Operário. Então, tinha um time de futebol e um campo ali, né? Sim, exatamente, ali, eu cheguei a jogar ali muitas vezes, né? Naquela época lá, a gente jogava sempre no aspirante, acabava de jogar, ia tomar banho no Ribeirão, ali nas proximidades, como a mesma coisa fazia no Nova Aurora, que tem ali, nem chuveiro nas vestiárias não existia. Era comum, não só depois do jogo, mas as pessoas, tomar banho em época de mais calor, né? Até pescar. Sim, exato, mas assim como tinha clube naquela época, já tinha seus vestiários com chuveiro, alguma coisa, se não tinha chuveiro, mas tinha lá uma torneira instalada, né? Dentro, lá, para o pessoal tomar um banho rápido. E onde não tinha, então, como no caso do Nova Aurora, o Operário da Velha, tinha o riacho próximo ali, que naquela época era tudo águas limpas, né? Não é como hoje, que é tudo poluído. Então, a turma tomava banho, aproveitava ali, tomava banho. Eu falei, se era possível pescar, imagina que sim, né? Ah, imagina, pescava, né? A água era bem limpa, como se diz. E tinha peixe? Bom, aí, a não ser que eu não pescava, né? Não era pescador? Não, não, pescador não era. Estou insistindo com essa coisa de pescador. O Nelinho, eu imagino que você tenha boas lembranças e as relatou do teu tempo de menino lá em Itajaí. Quando a família se muda aqui para Blumenau, ainda era estrada de terra aqui para Itajaí? Sim, Itajaí e Blumenau eram totalmente estrada de terra. Na época, a gente lembra bem, quando chegou aqui em Blumenau, chegava no centro, ali nas proximidades, no começo da Rua 15, na antiga prefeitura velha, subia por ali, inclusive os caminhões de carga, porque após a ponte, contornava a esquerda, passava na frente do Sinibus, dobrava as direitas, pegava a Rua 7, que naquela época a Rua 7 começava ali, na Alameda, né? E ia até na região, para a região norte, Rua São Paulo, Ponte Sarto e chegava no Badenford. Nelinho, qual é a tua primeira lembrança que te vem em mente sobre a tua chegada aqui em Blumenau? O que você se lembra de Blumenau que te encantou, que te chamou a atenção? A gente, sim, ficou bem impressionado, que vem do interior, sítio mesmo, né? Praticamente nunca tinha saído de lá, do interior. Chegou aqui, foi bem diferente, né? A gente, meu pai se instalou no Badenford pela empresa Artex, naquela época, que tinha fiação lá no Badenford, né? E lá existia uma vila com 22 casas, umas encostadas na outra. A gente ficou impressionante com aquilo, né? Imagina, vindo do interior, do sítio, que os vizinhos mais perto eram em torno de 5, 6 quilômetros, né? Então, a gente ficou bem impressionado. E aqui no centro, o senhor já falou do trajeto das ruas, né? É. Mas, por exemplo, não faz muito tempo que a Igreja Matriz completou 60 anos da sua construção. Foi na tua chegada que estava sendo construída, né? Foi, exatamente. Aí eu lembro bem, a primeira vez que eu vim para o centro, eu lembro bem da construção da Catedral São Paulo Apóstolo. Você estava em obra? Estava em obra, já estava na fase final, né? E logo depois foi inaugurada, foi um marco também para a cidade, a inauguração da Catedral. A gente não veio na inauguração, mas veio depois fazer a visita na igreja, né? Foi aquela também que eu fiz o meu casamento em dezembro de 66. O senhor casou na Igreja Matriz, né? Catedral São Paulo Apóstolo. Olha só. É porque ela foi inaugurada, a Igreja Nova, em 58? Sim. Oito anos depois, o senhor casou lá. Exatamente. Que bacana. E a sua esposa é daqui? É sim, eu já vivo com a segunda esposa. Ah, o senhor já está no segundo casamento? Já. E ela é brumarense? Não, a primeira é de Luiz Alves e a segunda também é de Luiz Alves. Olha só. Exatamente. Então quer dizer que lá não tem só cachaça boa? Não. No seu caso, o senhor encontrou o amor por lá? Exato. E quantos filhos? No primeiro casamento eu tenho dois, três, mas um faleceu de criança. E agora no segundo casamento eu tenho mais um moço, já um garoto com 25 anos. Então o senhor já tem neto? Já, tenho quatro netinhos. Olha que bacana. Muito bem. E o senhor veio menino, estudou aonde aqui? Vai no Baden-Fur, né? Isso. Hoje é colégio Vigan, Lauro Mila. Na época era a escola Almirante Tamandaré. Minha ex-professora, dona Lilia Dombeck, pessoa que eu tinha carisma muito grande, me considerava muito bem, e a segunda professora lá foi a dona Marta Cardoso, que é viva hoje ainda no bairro. Nelinho, essas coisas do tempo de escola, a primeira professora ou o primeiro professor, a gente não esquece, né? Não, realmente não esquece, fica uma lembrança muito grande. Até no óbito da dona Lilia, eu estive, a gente correu bastante lágrima nos olhos, que considerava muito, muito ela. E o senhor estudou, fez o ensino básico da época? Só o básico, o primário só. Naquela época estudava até a quarta série? Exatamente. Aí já os pais, normalmente já precisavam do filho para trabalhar também, aí já podia ganhar o atestado escolar, já completei os quatro anos, já saí. Mas aí foi o seguinte, não saí para trabalhar em fábrica. A minha irmã mais velha ficou morando lá no interior, aí a minha mãe tirou, eu não fui mais estudar aqui, aí eu voltei lá no sítio para ajudar ela, que ela tinha começando a vida. Lá em Itajaí? Lá no interior de Itajaí. Ficou muito tempo lá, não? Fiquei dois anos lá com ela. Aí sim, aí quando eu voltei, aí minha mãe trabalhava na empresa antiga Tabato Brasileiro, ela era safrista lá, aí eu já vim lá para ajudar ela na produção. Podia levar um filho para... Então o senhor começou a trabalhar cedo? Comecei, por isso eu aposentei cedo também. E quem é filho de agricultor, geralmente pega na enxada cedinho, né? Sim, exatamente. Aí como meu cunhado plantava fumo lá, eu já tinha um pouco de experiência do fumo, aí a Tabato Brasileiro, a minha mãe trabalhava ali, daí eu vim ajudar ela na produção. Agora, Nelinho, a escola, mesmo sendo pouco tempo de frequência, naquela época era necessário, mesmo, repito, com pouco tempo, aprender o básico, né? Tinha que aprender a somar, dividir, fazer o nome, lógico, assinar o nome, aprender a ler e escrever. Já era o necessário, né? Bem que naquela época já tinha algumas pessoas, aqueles que tinham um poder aquisitivo melhor, já após... Mas eram poucos? Eram poucos, exatamente. Aí então já continuava os estudos, né? Muita gente tinha vontade de continuar estudando, mas às vezes por causa de ter que ajudar em casa. Exatamente. Ou porque faltava também colégio, que tinha condição de receber os alunos para um estudo de nível maior, né? Exatamente. Ou até faculdade, porque não tinha aqui em Blumenau, por exemplo, não tem o tempo. Não, não tinha, não. Eu lembro bem, quando foi fundada a faculdade aqui em Blumenau, foi em 67, se não me engano, né? Já se passaram mais de 50 anos também. Sim, exato. Nelinho, vamos fazer um intervalo, a gente toma um copo de água e depois voltamos para continuar essa prosa? Vamos. Manuel Ernesto Batista, o Nelinho, é o meu entrevistado no programa Nossa Gente de Hoje, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau. 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Manuel Ernesto Batista, o Nelinho. O senhor me falava lá no primeiro bloco do programa que estudou até a quarta série, portanto trabalhou bastante. O senhor está completando agora, completou 70, vai para 71 anos? Exatamente, estou com 70 anos, faço agora em fevereiro 71 anos. Então, certamente trabalhou bastante porque eu conheço o senhor e o senhor continua trabalhando. Sim, ainda estou trabalhando. Com a graça do bom Deus, a gente tem saúde e tem que trabalhar. Mas o senhor trabalhou, porque no passado se trabalhava muito tempo numa empresa só. Hoje não é tão comum assim permanecer no mesmo emprego por muito tempo. O senhor certamente trabalhou muito, como nós dizíamos, em muitos lugares ou poucos lugares? Eu trabalhei, comecei na minha infância com um açougue Norberto Rauch no Passo Manso, que na época era bem na frente do Clube Castilho Passo Manso. Trabalhei dois anos lá com o senhor Norberto Rauch. Aí saí de lá e fui trabalhar, aí surgiu a vaga para mim trabalhar na Artex, na fiação do Badenfort. O senhor falou que trabalhava no açougue na infância. Que idade o senhor tinha? Na época eu tinha 14 anos. Você era menino? Sim, exatamente. Fazia o que lá no açougue? Ajudava ele, né? Ajudava. Na época não existia para cortar carne com serra-fita, como hoje, tudo cortado com serrota, serrinha manual. Então, ajudava ele. Por exemplo, às sexta-feira, sábado, ele levantava de madrugada, começava às três horas da madrugada, cortar carne, porque a demanda, a venda era bastante, né? Final de semana, né? Isso, fazia as entregas, caminhonete. Às vezes tinha encomenda de churrasco para a festa. Aí se vê minuço na época, então eu cortava o churrasco, ele cortava a parte da carne com a faca, e em seguida com serrota e com a serrinha ia serrando, né? Às vezes tinha uma demanda, lá uma encomenda de 200, 300 churrascos, né? Aquele churrasco, moda de festa de igreja? Exatamente, que era para as festas de igreja, né? Esse churrasco é uma tradição aqui da região, né? É bem, sim. O corte dele? É, tradição, porque hoje aqui se tu vai numa festa de igreja, normalmente é festa de igreja, né? Ou mesmo numa outra festa popular, que é um churrasco, que eles já dizem, é o churrasco da festa de igreja. E o senhor gosta de festa de igreja? Gosto, participo bastante, né? Principalmente na minha comunidade, né? Quando tem, a gente quando pode. Não vou muito, né? Mas sempre, a gente sempre vai. E come aquele churrasco ainda hoje? Exatamente. E é gostoso, né? Imagina, né? Um churrasco intemperado. Normalmente o pessoal já tempera um dia antes, né? Que tem que ser churrasco de festa de igreja, ele deve ser temperado um dia antes. E o senhor conhece a receita desse churrasco? Tem, assim, uma noção ainda, não vou dizer 100% ainda, mas ainda tenho a noção de como se preparar. Na verdade, quem preparava era o meu patrão, né? O senhor Norberto. Mas a gente acompanhava, ajudava, né? Então já, com a experiência, na época a gente tinha vontade de aprender as coisas, então se aprendia, né? Então o senhor se garante de preparar um churrasco hoje? Ah, sim. Se for dando o churrasco, eu tempero e assa. Mas qual é? O sal? O que que vai? É sal, pimenta, cebola, né? Alguns usam outros ingredientes, no caso a mostarda, que é muito bom também. O limãozinho vai, não? Sim, ou o limão, é o que eu esqueci de falar. O limão é esse pagrado, né? Exatamente. Bom, né, Linho? Depois do açougue, então o senhor foi lá pra Artex? Artex, na fiação do Badenford, né? Lá que tinha as casas. Sim, onde hoje está instalada a Longhouse. Sim. E o que que o senhor, o senhor entrou lá, fazendo o quê? Aí trabalhei na empresa, no setor de fiação, fiandeiro, né? Era fiandeiro. Trabalhava às 5h, 1h30. Carteira assinada já? Sim, lógico, naquela época, né? Na época lá, o diretor gerente era o senhor William Kuhn, que é o pai do Ulrich Kuhn. Ele era o nosso superior lá. Era uma pessoa muito respeitada pela comunidade, né? A Artex se confunde até com a história da própria cidade, né? Sim, lógico, né? Porque, imagina, na Garcia era um potencial enorme, né? Depois, ainda, que eles adquiriram a empresa industrial Garcia junto, aí ficou mais potencial ainda. No final de ano, eles faziam, justamente, eles faziam festa para os funcionários. Era servido esse churrasco, eu acabei de falar, de festa de igreja. E era muita gente, né? Imagina, né? A companhia aí antes que fornecia churrasco. Levava lá em torno de umas 20, 30 pessoas para fazer o trabalho de preparar o churrasco. É, hoje, para os mais jovens, a Artex pertence à Cotimina. Isso, não é mais uma empresa de Blumenau, né? Nelinho, e muito tempo da Artex? Dez anos. Dez anos. Trabalhei dez anos, de 62 a 72. É, mas daí o senhor foi fazendo outras coisas lá? Aí, saí da Artex, a convite de um amigo meu, fui para a Teca. Daí, estou para o Pavanorte. Fazendo a mesma coisa, não? Mesma coisa. Aí, lá, tive mais oportunidade, que, justamente, aí eu me encontrei com um amigo meu. Ele disse, não, vem para lá, que lá tem mais oportunidade. Aí, de fato, eu fui um dia lá, fizeram entrevista comigo. Já fizeram, me levaram na sessão, fizeram um teste. Pode começar a trabalhar amanhã, foi a minha resposta. E era uma época que o setor têxtil estava em alta e era uma referência e empregava muita gente. Exatamente. Estava em alta e empregava muita gente. Aí, trabalhei três anos na Teca. Era engraçado, não? Porque empregava o pai, daí vinham os filhos, os netos. Isso, na Artex, a gente não chegou a conhecer isso, né? Na Fiação. Pode ser na Garcia. Mas, por exemplo, lá em cima, na casa, que é próxima ali do nosso bairro, do Badenford, né? A gente sabe, eu conheço a gente que, como você falou, estava neto trabalhando na sessão que o avô dele trabalhou. Olha só. Bem assim mesmo. E depois? O senhor seguiu a luta, né? Sim. Aí trabalhei na Teca três anos, aí saí da Teca porque surgiu uma oportunidade para eu comprar uma lanchonete. Aí fui trabalhar por conta? Aí fui trabalhar por conta, exatamente. Aí trabalhei... Lá no bairro mesmo? Sim, ali no Badenford, onde antigamente era hoje o posto Mime. Na época era da família Corra. Aí eu comprei a lanchonete ali, que era de um ex-viginho meu que tocava a lanchonete. Aí fiquei 18 anos lá, com a lanchonete. Bom, ali é diferente, né? Porque aí a família começou a trabalhar junto. Exatamente. A família começou a trabalhar junto. Aí a gente trabalhou ali, aí depois veio uns problemas. Aí saí dali. Aí também logo já me aposentei. Aí trabalhei mais ainda, trabalhei um ano como ecônimo da Associação de Moradores do Badenford, que era o ramo de lanchonete também, né? E eu não lembro qual foi o ano. Foi em 93. Aí também comprei temporariamente uma lanchonete na Rua 7, próximo ali hoje do terminal da Velha. E aí eu trabalhei ali mais mesmo pra pegar a época da Outuberfest. Já foi só, era temporariamente só. Comprei pra 4 meses o contrato com a FI. Pois é. Falar na Outuberfest, o senhor acompanha desde o começo, né? Desde o começo. Desde 64 da primeira com o ex-prefeito... 84. 84, exato. Com o ex-prefeito Dalton dos Reis. Lembro muito bem. Do começo pros tempos atuais mudou muita coisa. Também na Outuber, né? É, ultimamente eu nem vou mais na Outuber, né, Minus? No começo... Mas eu digo lá no começo... Sim. Como todo começo é bem diferente, né? Exatamente. Cada ano as coisas... Porque ela demorou um pouquinho pra se firmar, pra ganhar essa tradição que é hoje, essa força que ela tem também, né? Sim, exato. É bem isso aí mesmo. O senhor é festeiro ou não? Gosta de festa? Não, não. Não sou muito... Mais caseiro. Mais caseiro, exato. Quando era novo jogava bola. E agora que é mais velho? Agora jogam... Passa tempo bota e jogo de baralho. É, e eu disse que você continua trabalhando, né? Sim. Continua trabalhando. E é representante do jornal da Diocese, né? Cuida da parte comercial. Exatamente. Eu faço a parte comercial do jornal da Diocese. E... Vende anúncios. Exatamente. Vendo anúncios. Bem sei. Também em outros veículos? A rádio também? Sim. Na rádio Neuro Ramos também, né? Trabalho... Mas é um trabalho bacana que além de render um dinheirinho extra, além da aposentadoria, te dá uma possibilidade de manter as amizades, de conhecer pessoas, de conviver, né? É bem isso aí mesmo, Minúcio. Eu faço o que a gente gosta, porque hoje tu conversa com você, a mãe conversa com outro. Me encontro com as pessoas que faz 15, 20 anos que a gente não se via mais. Então, é um contato, né? Que a gente sempre... É um trabalho que a gente sempre tá em contato com a comunidade. E não é porque o senhor trabalha pro bispo. O senhor gosta de trabalhar lá, né? Gosto, exatamente. Com o bispo ou com o padre João ali? Não, a verdade é que o padre João, ele é o pároco da Catedral de São Paulo Apóstolo, né? E o bispo já é o pastor, como se diz, da diocese, né? Ele que... E o jornal é da diocese. É, o jornal é da diocese. Então, o senhor trata diretamente com o bispo. Exato. O meu contato lá mesmo nem é... O bispo só é pouca coisa, mas mesmo é o padre Raul e o Ricardo Schiff. Que é o pessoal que cuida ali perto. Exatamente. Mas, é claro que o senhor vivenciou ao longo desses setenta anos muitas coisas boas, né? Algumas coisas que não foram tão boas assim, porque quem vive em Blumenau e que tem a idade que o senhor tem, se lembra, por exemplo, de algumas enchentes, né? Lembro. Que tirou o sono de muita gente. Exatamente. Sono, muita gente perderam praticamente tudo, né? Lembro, acho que mais me marcou foi de oitenta e três, oitenta e quatro, né? E... Eu nunca imaginava, passava sempre lá, topava norte lá no final da 2 de setembro, nunca imaginava que um dia chegue água naquela rua lá. E chegou em oitenta e três e oitenta e quatro que chegou, tem o posto de gasolina ali e cobriu as bombas, né? Nunca, nunca imaginava isso, né? Pois é, a prefeitura que fica numa parte alta aqui na cidade, naquela enchente, a água entrou, né? Sim, exatamente. Praticamente até o primeiro andar. Eu só não lembro bem se foi na de oitenta e três, oitenta e quatro. E quando eu cheguei na lanchoneta, era cinco e meia da manhã, que eu sempre chegava cedo. Liguei o rádio, escutei o saudoso, o Rodolfo Sestrem, dando notícia que a água estava chegando na Rua 15, nas proximidades da antiga Hermes Macedo. Eu quase caí de costas quando eu escutei aquilo. É, a antiga Hermes Macedo hoje ali é o Bremezente. Exatamente. Meu, onde é que está chegando a água, não é impossível. Mas o senhor, na sua residência, nunca teve esse problema ou teve? Não, com graças a bom Deus, no bairro que eu moro, na minha residência, nunca fui atingido com água. O senhor sempre morou lá? Sim, desde que disse, meu pai veio morar em abril de 55, pra Blumenau, e até hoje moro no bairro. Coisa boa, né? Acompanhei todo o desenvolvimento do bairro, né? Eu digo que é uma coisa boa morar no mesmo lugar porque a gente se acostuma com os vizinhos, com os serviços, né? De colaborar com a igreja. Exato. Associações de moradores. O senhor também se envolveu, né? Sim, a gente está envolvido direto com associações de moradores, com o conselho, hoje faço parte do conselho de segurança do bairro, né? Consegue. Consegue, exato. Com a APP, nós temos lá o colégio Paulina Wagner, que foi fundado em 89, se eu não me engano. A gente fez um grande trabalho lá na época do prefeito Vitor Fernando Sassi, a secretária de Educação, a dona Dinorá Gonçalves, né? Acompanhou lá para a sondagem do terreno, eu, a liderança do bairro, o meu irmão, o ex-vereador João Ernesto, estava junto, acompanhou. Ele sempre trabalhou, na época ele trabalhava na prefeitura, ele era da secretaria de Educação, né? Então, lá foi um trabalho muito bem feito, e a gente acompanhou tudo pela comunidade, e hoje está lá um excelente colégio também, que já está servindo de exemplo para muitos. O senhor falou que, depois de uma certa idade, como é o seu caso, chegando aos 71, ter esse envolvimento com a comunidade, ainda trabalhando, mesmo aposentado, isso dá um sopro de vida a mais, dá um bem-estar, talvez se justifique a questão de saúde. É, porque a gente tem muitas perguntas, quantos anos tem? Eu falo e não acredito, né? Não sei se é a minha aparência, que é assim mesmo, o trabalho, porque a gente sempre levou vida pobre, de família pobre, humilde, mas, né? Então, não teve aquele muito sacrifício, o trabalho normal, que é o dever de cada cidadão, né? Fazer, e isso aí, acho que, como você acabou de falar, é bom até para a saúde, né? Então, como agora, estou trabalhando ainda, mas é um trabalho que não é aquele de se matar, ou de suar, de correr suor, mas a gente está dando trabalho que hoje está aqui, amanhã estou ali, então... Se mantendo ativo. Exato, se mantendo ativo. Se eu ficar em casa, sentado dentro de casa o dia inteiro, no fim, a gente fica com problemas, né? Nelinho, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor, conhecer um pouco da sua bela história. Obrigado. Manuel Ernesto Batista, Nelinho, foi o meu entrevistado no programa Nossa Gente. Muito obrigado a você que nos deu a honra, o privilégio da audiência, e convido para que você siga nos acompanhando aqui na programação da TVR. A todos, um grande abraço e até a próxima. A todos, um grande abraço e até a próxima.